Os paradoxos matemáticos são como charadas que nos fazem quebrar a cabeça. Eles desafiam o que achamos que é lógico e, com isso, revelam os segredos da lógica e da matemática. Ao longo da história, os paradoxos têm sido peças-chave. Eles mostram as falhas nos nossos sistemas de crenças e nos incentivam a repensar conceitos. Desde a Antiguidade, os paradoxos intrigam matemáticos e filósofos, expondo as contradições entre o que a intuição diz e o que a lógica prova. Os paradoxos são como espelhos, refletindo os limites do nosso próprio entendimento. Mas as implicações dos paradoxos vão muito além da matemática. Eles influenciam a filosofia, a computação e até a arte. Nesta jornada, vamos explorar alguns dos paradoxos mais intrigantes da história, mergulhando em suas implicações e entendendo como eles moldaram o pensamento matemático. Preparem-se para desafiar suas intuições, abraçar a beleza da incerteza e mergulhar no fascinante mundo dos paradoxos matemáticos. Zenão de Eleia, um filósofo grego, nos apresentou uma série de paradoxos que desafiam a nossa compreensão sobre movimento e infinito. Imaginem a lendária corrida entre Aquiles e a tartaruga. Aquiles, o herói grego conhecido por sua velocidade, dá uma vantagem inicial à lenta tartaruga. O paradoxo surge quando pensamos em como Aquiles se move. Para alcançar a tartaruga, ele precisa primeiro chegar ao ponto onde ela estava. Mas quando ele chega lá, a tartaruga já se moveu um pouco para frente. Aquiles continua tentando alcançá-la, mas cada vez que ele chega perto, ela avança mais um pouco. Esse processo se repete infinitamente, com Aquiles sempre se aproximando, mas nunca ultrapassando a tartaruga. Esse paradoxo, conhecido como o paradoxo de Aquiles e a tartaruga, questiona a nossa compreensão sobre o movimento e a possibilidade de dividir o espaço e o tempo em partes infinitamente pequenas. O paradoxo de Bertrand, formulado pelo matemático francês Joseph Bertrand, em 1889, nos leva a uma viagem intrigante pelo mundo da probabilidade. Imaginem um círculo com um triângulo equilátero desenhado dentro dele. Agora, traçem uma linha reta, uma corda, que corte o círculo aleatoriamente. Qual a chance dessa linha ser maior que um dos lados do triângulo? De cara, podemos pensar que a chance é de um terço, afinal, a linha pode ser maior, menor ou igual ao lado do triângulo. Mas o paradoxo de Bertrand mostra que essa intuição está errada. Na verdade, a probabilidade muda dependendo de como definimos aleatório. Bertrand propôs diferentes formas de escolher essa linha aleatória, e cada uma leva a uma resposta diferente. Esse paradoxo destaca a importância de sermos cuidadosos ao definir problemas de probabilidade e a natureza complexa do acaso. Preparem-se para uma viagem ao mundo da matemática que desafia a lógica e a intuição. O paradoxo de Banach-Tarsky, formulado em 1924 pelos matemáticos Stefan Banach e Alfred Tarsky, afirma que podemos dividir uma esfera em um número finito de partes e remontá-las para formar duas esferas idênticas à original. Isso mesmo, duplicar esferas como mágica matemática. Esse paradoxo, que se baseia no conceito de conjuntos não mensuráveis e no axioma da escolha, desafia nossa compreensão de volume e espaço. Ele demonstra que é possível realizar operações aparentemente impossíveis quando lidamos com o infinito e com conjuntos não mensuráveis. O paradoxo de Banach-Tarsky é um exemplo fascinante de como a matemática pode nos levar a conclusões surpreendentes e desafiadoras, mostrando a existência de objetos matemáticos que desafiam a nossa intuição geométrica. No início do século XX, a matemática passava por uma crise de fundamentos. Novos conceitos, como a teoria dos conjuntos, prometiam revolucionar a matemática, mas também traziam novos desafios. Em 1901, o matemático e filósofo britânico Bertrand Russell apresentou um paradoxo que abalou a base da teoria dos conjuntos. O paradoxo de Russell questiona a ideia de que qualquer propriedade pode ser usada para definir um conjunto. Imaginem um conjunto que contém todos os conjuntos que não são membros de si mesmos. A pergunta é, esse conjunto é membro dele mesmo? Se ele for, então ele deve satisfazer a propriedade de não ser membro de si mesmo, o que é uma contradição. Se ele não for membro de si mesmo, então ele deve satisfazer a propriedade de ser membro de si mesmo, o que também é uma contradição. Os paradoxos, muito além de curiosidades matemáticas, são como faróis, que iluminam as profundezas da matemática e impulsionam seu desenvolvimento. Eles revelam as nuances da lógica e nos forçam a questionar as bases do nosso raciocínio. Ao longo da história, os paradoxos têm sido vitais para o avanço da matemática. O paradoxo de Zenão, por exemplo, desafiou a nossa compreensão intuitiva de movimento e levou ao desenvolvimento do cálculo infinitesimal por matemáticos como Isaac Newton e Gottfried Wilhelm Leibniz. O paradoxo de Russell, por sua vez, expôs uma falha na teoria dos conjuntos e impulsionou a busca por bases mais sólidas para a teoria dos conjuntos, como a teoria dos conjuntos de Zermelo Frankel. Os paradoxos matemáticos, apesar de inicialmente confusos, possuem uma beleza única. Eles revelam a elegância e a sutileza da matemática. No fundo, a beleza dos paradoxos está na capacidade de nos fazer questionar o óbvio e ver as coisas de diferentes ângulos. Assim como um artista usa ilusões de ótica para criar uma obra intrigante, os paradoxos matemáticos desafiam nossa percepção da realidade e nos convidam a explorar os limites do nosso entendimento. A beleza dos paradoxos não está em encontrar respostas definitivas, mas na jornada intelectual que eles proporcionam, expandindo nossos horizontes mentais. Apesar de os paradoxos matemáticos poderem parecer abstratos e distantes da nossa realidade, eles aparecem em várias situações do dia a dia. Por exemplo, a dificuldade de tomar decisões, o famoso paradoxo da escolha sugere que ter muitas opções pode nos levar à paralisia e à insatisfação. É como quando vamos ao supermercado e ficamos perdidos com tantas opções de produtos. A relatividade do tempo A física moderna, baseada na teoria da relatividade de Einstein, mostra que o tempo é relativo e pode ser influenciado pela velocidade e pela gravidade. Isso parece coisa de ficção científica, mas tem impacto real em tecnologias como o GPS. A natureza contínua da realidade, a física quântica, desafia nossa intuição ao sugerir que a energia e a matéria podem existir em estados discretos e contínuos ao mesmo tempo. É como se o universo fosse pixelado em um nível fundamental. Essas situações cotidianas que refletem paradoxos mostram que a matemática não se limita a teoremas abstratos, mas está presente na própria estrutura da realidade. Os paradoxos de Zenão, mesmo tendo sido formulados há mais de dois mil anos, continuam a intrigar e desafiar matemáticos e filósofos até hoje. Sua relevância está na capacidade de expor as complexidades do infinito e os limites da intuição humana. O conceito de infinito é fundamental na matemática, mas também é um dos mais difíceis de entender. Os paradoxos de Zenão nos fazem encarar a natureza contraditória do infinito, que parece ao mesmo tempo inimaginável e inevitável. Ao longo dos séculos, os paradoxos de Zenão inspiraram novas áreas da matemática, como a análise matemática e a teoria dos conjuntos, que buscam dar uma base rigorosa para o estudo do infinito. Os paradoxos matemáticos, em vez de serem obstáculos ao conhecimento, são como portais para a descoberta e a inovação. Eles nos lembram que a realidade costuma ser mais complexa do que parece. Quando nos deparamos com um paradoxo, somos desafiados a questionar nossas crenças, ver diferentes pontos de vista e buscar soluções criativas. Os paradoxos nos ensinam a lidar com a incerteza, a pensar criticamente e a desenvolver nosso raciocínio lógico. Em um mundo cada vez mais complexo, o pensamento crítico é essencial para lidar com os desafios e tomar decisões bem informadas. Em nossa jornada pelo mundo dos paradoxos matemáticos, exploramos desde as enigmáticas corridas de Zenão até o intrigante paradoxo de Banach-Tarski. Vimos como esses paradoxos desafiam nossa intuição, revelam as nuances da lógica e impulsionam o progresso da matemática. Ao encontrarmos paradoxos, somos lembrados de que a matemática não é um sistema estático e completo, mas sim um campo vibrante em constante desenvolvimento. Os paradoxos são como janelas para a profundidade da matemática, revelando sua beleza, elegância e capacidade de nos surpreender. Que os paradoxos continuem a nos inspirar, a questionar, explorar e celebrar a beleza e a complexidade do mundo ao nosso redor.